Chegando aqui no caminho, João Fernandinho, a praia João Fernandinho Tá aqui a Isabela e a Belinha, né? Temos 10 minutos, 15 minutos, né? Lugar maravilhoso! Só não dá pra tomar um banho de praia por enquanto, né? Porque nós estamos estrajados, por isso estão vendo aí, ó? Ó, João Fernandinho Ó, a Bel... Gostei do caminho Pra você que nunca, né? Veio em Búzios Venha pra cá, porque é lindo esse lugar Não perde nada, não perde nada Tá aí, né? Estamos aqui Aí, Isabela, ó, vem pra cá, vem pra cá, Dona Anitta Vem pra cá, Roseli Vem pra cá, Neuza, Osias, né? Não é o caso, né? De gastar Muitos falavam, vou gastar o que não tem, não O tempo nosso é um pouco curto nessa terra Né? Estamos aqui fazendo Com que aquilo, né? Que Deus Proveu pra gente nessa terra também Tudo de bom, tudo de melhor Não que o homem colocou Mas que Deus, com tuas Benditas mãos, colocou Lugar é lindo Vou tentar pegar uma imagem É essa escadinha Ô lugar maravilhoso, lugar de Deus Na terra Na terra Vem pra cá, Bruno Vem pra cá, o Marco Pai da Isabelle Esposo da Isabel Lugar lindo e aconchegante Lugar lindo e maravilhoso Olha aí, ó Onde vocês Podem tirar Várias fotos Ih, opa, tem gente bebendo Mas andei nessa praia A gente não sabia Não, ela veio no avião aqui sim Acho que é nessa aqui É Falou, meu amigo É, Liza, nós já viemos nessa aqui Você acha que aqui? Não, nós vamos ser nós Que nós já viemos Meu filho, é onde nós tomamos Eu andei de pranchão Foi aqui sim Não, foi na outra João Fernandes Mas então parece com essa aqui Parece Até que tinha um cara Dando massagem no povo aí João Fernandes Nós já viemos João Fernandes Nós passamos aqui Nós pegamos aqui Olha uma menininha dentro da água Bonita Vem pra sentadinha Vem pra sentadinha Vem pra sentadinha Vem pra sentadinha Vem Quer tirar a foto? Tira Valeu, hotel Quer não, velho? Não sabia?